Eu tenho dois olhinhos, uma boca e um nariz Um monte de cabelo e dois ouvidos para ouvir Dicas e conselhos que dá a minha mãe E todas as piadas que conta o papai Eu tenho dois pezinhos e com eles vou passear Um monte de dedinhos pra que eu possa contar Todas as estrelas que o céu nos colocou E no meu peito um coração